A tabela periódica surge da necessidade de uma organização dos elementos em que a gente organizasse de forma que as suas propriedades fossem semelhantes. Então, cada cientista, ao longo da história, foi trazendo a sua proposta. E o primeiro dele foi John Doberhard, esse alemão, esse químico alemão. Doberhard, ele trouxe uma ideia chamada de tríades, tríades ou grupos naturais. Em 1829, ele agrupou os elementos com propriedades químicas semelhantes de três em três, por isso o nome tríade, tríade de três, tá bom? Chamaram de tríades ou grupos naturais. Como é que funcionava essas tríades? Então, ele pegava os elementos químicos que tinham características semelhantes, como, por exemplo, cloro, bromo e iodo. Todos eles têm características químicas semelhantes. Ele pegava a massa atômica dos elementos e ia formando tríades. A mesma coisa ele fez para o enxofre, selênio e telúrio. Então, a gente tem aqui uma tríade. Aqui nós temos a segunda tríade de Doberhard. E o que ele percebeu, gente? Ele percebeu uma coisa bacana. Quando eu pegava e somava a massa atômica do cloro e do iodo, eu basicamente tinha, da média daquele resultado, a massa atômica do elemento central da tríade, do bromo. A massa atômica do bromo era 80 e, fazendo a média, dava 81,25. A mesma coisa aconteceu para a segunda tríade aqui. Estou somando a massa atômica do enxofre, que é 32, e do telúrio, 128, e você, fazendo a média disso, você vai dar 80, que basicamente é a massa atômica do elemento central aqui, que é o selênio, tá bom? Então, foi uma forma que ele fez de pegar os elementos que tinham características químicas semelhantes, a juntar de três em três, tá bom? Mas, o que aconteceu, gente? Essas tríades não englobavam todos os elementos químicos. Essa característica da massa atômica do elemento central ser a média da massa dos outros dois elementos, ela não se repetiu mais. Então, essa questão da tríade do Berhard foi basicamente deixada para lá, tá? Foi esquecida, nem deram muito crédito para ele na época, tá bom? Aí, foi necessária uma outra forma de organizar os elementos, e ela surgiu em 1862 por um francês, Alexandre Becaule. Ele propôs o quê? Uma coisa chamada de parafuso telúrico. O que ele fez? Ele distribuiu os elementos na forma de uma espiral, que se não venha na superfície de um cilindro. Em cada volta da espiral, colocou os 16 elementos em ordem crescente de massa atômica, de modo a posicionar os elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, nós temos aqui o parafuso telúrico. Então, o que ele fez, gente? Ele foi distribuindo os elementos, isso aqui parece um rolo de papel higiênico. Foi distribuindo os elementos de acordo com o quê? Com sua massa atômica. A massa atômica, a gente ainda não estudou aqui no canal, o que é massa atômica, tá bom? A gente vai ver depois que ela é uma média ponderada das massas dos átomos, tá? Depois a gente vê isso. Mas encara a massa atômica como se fosse a massa do elemento, tá bom? Vejo ela assim, como a massa do elemento. Depois a gente vai ver o que ela é mesmo. Então, ele foi pegando a massa do elemento. Vamos dizer se o Lich tem massa atômica X, eu vou colocar aqui. Ah, o próximo é o berílio, ele tem massa atômica tábua. Então, ele foi colocando em ordem crescente, tá bom? E criou aqui essa característica dos elementos terem propriedades semelhantes. Olha, quando você desce aqui, você observa que em uma das linhas que se formou, gente, a gente tem aqui em uma das colunas que se formou, nós temos o Lítio, o Sódio e o Potássio. O Lídio, o Sódio e o Potássio, ele tem o quê? Propriedades químicas semelhantes mesmo. Na tabela periódica atual, eles estão na mesma família, para vocês terem ideia. Então, foi uma proposta que ele trouxe, mas o que aconteceu? O parafuso telúrico, assim como a tria de Doberra, ela não englobava todos os elementos químicos. E com o tempo, os elementos químicos que ficavam na mesma coluna lá, eles acabavam o quê? Não tendo características químicas iguais. Então, foi necessário o quê? Nós temos uma outra forma de organizar os elementos químicos. E ela surgiu dois anos depois, gente, em 1864, um químico inglês chamado John Nilsson, ele propôs a Lei das Oitavas. A Lei das Oitavas, gente, estava relacionada à música, tá? Ele disse que a periodicidade dos elementos estava relacionada às notas musicais, tá bom? Ele colocou os elementos em ordem crescente, suas massas atômicas, assim como o anterior, em coluna vertical de 7. Notou que essa propriedade se repetiu periodicamente, com exceção do hidrogênio. Mas o que aconteceu, gente? A proposta deles só funcionava até o caos. Como é que era isso, gente? Vamos aqui dar um exemplo. Então, ali, o flu é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, o que aconteceu? O flu e o cloro, eles têm propriedades químicas iguais? Tem, gente. Na tabela periódica atual, as esteridades são da mesma família. Então, era assim, gente. Ele foi organizando os elementos em ordem crescente de massa atômica e relacionou isso às notas musicais. Mas o dó seria, por exemplo, o flu, o ré, o sódio, e assim vai. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quando o dó se repetia, ele falava que aqueles elementos químicos tinham características semelhantes. E, realmente, isso aconteceu para o flu e para o cloro. Mas, a partir do cálcio, gente, antes, olha, se você considerar aqui o cloro como dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ó, apareceu já aqui o cobalto, gente. No cobalto, assim, não tem nenhuma propriedade semelhante com o cloro. Então, gente, acabou que o quê? Essa questão de relacionar a química com notas musicais foi um erro, tá? Não teve muita coisa, assim, que veio contribuir com a organização dos elementos químicos. Tanto que, na época, ele foi até meio ridicularizado, sofreu até bullying. Na época, o pessoal não deu muito crédito a essa proposta desse inglês, não, hein, tá bom? Então, foi necessária uma outra forma de organizar os elementos. E ela surgiu em 1869, gente. Agora é a vez da Rússia. Sem dúvida nenhuma, esse aqui, gente, ele é o cara da tabela periódica, tá bom? O russo Dmitry Ivanovich Medeleev, tá? O que que ele fez, gente? Gente, ele foi o único que procurou relacionar todos os elementos químicos em uma única classificação. Ele formulou a lei periódica. Ele falou que as propriedades dos elementos químicos são funções periódicas das massas atômicas dos elementos. Então, como foi que ele fez, gente? Ele criou uma tabela onde relacionou todos os elementos químicos. Agora, como é que ele chegou a fazer isso? Gente, uma hora, lá na vida dele, uma hora ele parou. Assim, ele queria organizar os elementos químicos de forma que fosse mais fácil de ensinar. Então, ele começou a fazer pequenos blocos, assim. Ele pegava lá, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo. Hidrogênio. Ah, o hidrogênio tem massa atômica 1. Qual é uma característica química do hidrogênio? Ele é extremamente inflamável. Ah, o sódio. O sódio tem massa atômica 23. E ele tem uma característica química de ser altamente reativo. Então, o que que ele fez? Ele pegou todos os elementos e foi fazendo esses bloquinhos, bloquinhos. Com o tempo, ele viu que eu poderia, que ele dava para organizar os elementos de acordo com a sua massa atômica, em ordem crescente de massa atômica. Eu falei para vocês, a massa atômica, por enquanto, vocês encarela como o quê? A massa do elemento. Então, ele criou, gente, essa tabela aqui, onde ele colocou os elementos que existiam na época, em ordem crescente de massa atômica. Por exemplo, o hidrogênio tem massa atômica 1, então ele é o primeiro. Depois veio o nítio, massa atômica 7. Berilho, massa atômica 9.4. Boro, massa atômica 11. Carbono, massa atômica 12. Nitrogênio, massa atômica 14. E assim vai, tá? Ele foi organizando. Sabe o que é bacana, gente? Esse cara foi tão fera, que vocês observam que bem aqui na tabela dele, desculpa, a gente tem alguns espaços, tá? Esses espaços, para ele, são o quê? São de elementos químicos, que ainda não existiam na época, mas que ele sabia que existia. Teve um elemento químico que ele foi tão fera, que ele falou que, ele deixou espaço na tabela dele para um elemento químico que não existia na época, mas ele, o quê? Falou que esse elemento existia, deu a densidade, deu muitas características, que basicamente, quando foi descoberto o elemento, gente, bateu com quase 100% o que ele falou. Um exemplo desse é o quê? É o germânio, tá? O elemento que a gente chama hoje de germânio, foi uma previsão de Medellín Eves, tá bom? Ele falou que o quê? Que existia um elemento que teria a massa atômica 72, teria a densidade 5,5 gramas por centímetro cúbico, teria um ponto de fusão muito alto, e a fórmula do óxido dele seria R2, e a fórmula do coreto seria RCl4. Então, foi a previsão de um elemento atômico que tinha a massa 72 por Medellín Eves. O que aconteceu? Posteriormente, descobriram um elemento químico chamado germânio, tá? Que tem o seu nome relacionado ao país alemânio, uma homenagem à Alemanha. Olha só a característica do germânio que a gente tem hoje. Ele tem massa atômica 72,3, olha só, gente, por pouco ele não acertou na mosca. A densidade dele, do germânio, é 5,47 gramas por centímetro público. De novo, Medellín Eves quase acertou na mosca. O ponto de fusão dele é muito alto, é 960 graus Celsius, é alto pra caramba. A fórmula do óxido, o Medellín Eves acertou na mosca, o germânio em forma GEO2, a fórmula do óxido desse, e a fórmula do coreto do germânio é GSLO4, então ele acertou na mosca. Então, o que aconteceu? O Medellín Eves, gente, naquele espaço que ele deixou na tabela dele, ele fez previsão de elementos químicos que ainda não existiam na sua época, mas que ele sabia que existia, e que, quando fosse descoberto, ia ter essas propriedades. E um exemplo desse foi o germânio, ele acertou na mosca, tá, gente? Tanto que na tabela periódica tem um elemento químico que é dado em sua homenagem, que a gente vai ver futuramente, tá bom? Mas o que aconteceu, gente? Ele cometeu um erro de organizar os elementos em massa, em ordem crescente de massa atômica. Aí, a tabela periódica atual não é em ordem crescente de massa atômica, mas sim em ordem crescente de número atômico, que a gente chama de número de prótons, que a gente aprendeu lá na nossa tabela atomística, tá bom? Em 1813, um físico inglês chamado Henry Moselli provou que as propriedades dos elementos variam periodicamente em função do seu número de prótons, que a gente chama de número atômico, que a gente representa por Z na química, e formulou a lei periódica atual. Então, a tabela periódica atual, gente, diferente do que os cientistas anteriores a ele propôs, ela não está relacionada à ordem crescente de massa atômica, mas sim à ordem crescente de prótons, de número atômico. Então, olha só, o primeiro elemento da tabela periódica é o hidrogênio, o hidrogênio tem um próton, o segundo é o hélio, o hélio tem dois prótons, o terceiro é o lítio, o lítio tem três prótons, o quarto é o berílio, tem quatro prótons, e assim vai, tá bom? Então, a tabela periódica atual, ela é o quê? Ela é organizada em ordem crescente de número atômico, ou em ordem crescente de número de prótons. Então, gente, essa aula de hoje, você viu aí que a tabela periódica atualmente é organizada em ordem crescente de número atômico, isso vai ser importante, os elementos que vão estar na mesma família, no mesmo período, eles vão ter umas propriedades químicas bem interessantes, e a gente vai começar a ver a partir das próximas aulas, tá bom? Então, forte abraço a todos e até mais!